Música Ah moleque, adoro Música Música Acho que eu sei quem está aqui Música Entrou né pai Música Ih, está chorando Ô moço, aqui dentro é o que, sabe? Oi? Aqui dentro você sabe o que é? Música Acho que aqui e nessa parte aqui não tem nada Não né? Acho que não Valeu Então é isso Tome Esse daí tem que se foder muito, mas muito mesmo, mano É muito cozice quem faz isso Música Não pediu alguma coisa Fazendo grafite, não, não uso droga não Não pedi porque eu olhei aí dentro e achei que era abandonado Olha pra mim Perguntei pra moça ali Põe a mão pra trás Eu tenho tinta pra pagar aí Demorou? Pô, mas pera lá Esse cara não vai... Ele é polícia? É ele? E aí? Chama a polícia, caralho Pô, tá maluco, rapá? Segurança? Não interessa Ele tá em via pública Ele fez merda? Fez Chama a polícia É diferente Hum, para aí Dou logo um socão Não, não precisa não Eu tenho tinta aí Não, não vai trocar ideia Eu sou o chefe da segurança, calma Tudo bem, mas não precisa chamar a polícia Eu vou apagar É os nossos paisanos Ah, tá bom Tudo bem Chama aí, Thiago Não, pode ficar tranquilo Sou da paz Só tava fazendo um grafite Não tenho passagem não Tô, tô com tudo certinho Tô com a minha CNH Tô com a minha moto ali Pega a sua CNH Posso pegar ali? Vou deixar aqui a tinta Não, sai louco Tô de moto, como é que eu vou correr? Tô até gravando aqui Tô fazendo um vídeo Tô fazendo um grafite Então você viu que nós não estávamos te colachando? Não, jamais Eu achei que podia Eu tenho tinta dessa cor pra apagar Thiago, liga pra eles Você já é pichador conhecido? Não, eu sou grafiteiro Não sou pichador não Sou grafiteiro Grafiteiro, mano Olha o tanto de cor Porque assim Eu tenho até a gravação Passou uma menina aqui E eu falei O que é aqui dentro? Ela falou que não é nada Eu tenho gravado aqui Ela falou Aqui dentro não é nada Não sou pichador não Sou grafiteiro Tem câmera aí? Eu nem sabia Tá desenrolando, tá desenrolando maneiro Sabia que tinha coisa aí dentro? Vai desenrolar no meio Tem oito que é isso Eu trabalhando aqui Tô f*** Mas é rapidinho, gente Não conheço Porque geralmente quando o pessoal põe chapa assim É que é terreno que tá demolindo e tal Você já puxou alguma coisa? Já pegamos um par de cima Thiago, faz favor Manda pro gestor Manda pro gestor pra ver se foi ele daquela outra vez Não foi não Não, beleza Tira foto Chegaram, chegaram Pronto, o policial chegou Agora vamos ver o que os caras vão decidir Sim Aí pronto Ô João, o João do flagrante Fichando Falou que não sabia que era Ficou alguma mão pra trás não Ficou alguma mão pra trás não Ficou grafite aqui, João? Você tá permitindo fazer grafite? Não tô É que eu não sabia o que era Eu tenho até gravado Aqui eu tô com a GoPro Passou uma menina aqui Eu perguntei o que que é aqui Tem até prova disso Aí ela falou Aqui dentro não é nada não Aí eu olhei ali pelo subnáver Ele deu uma olhada aqui O que é Renan? Pinta a chapa Mano, eu vou falar pra você Sem nada eu faço com você Na moral Na moral Olha o seu cara Barbado, velho Não, pô Merece tomar um sacode, velho Eu trabalho com grafite Não, isso aqui não é trabalho, João Essa porra não é permitida Aqui não Então você não tá trabalhando Tá fazendo vagabundagem pra mim, entendeu? É isso mesmo Tem que te dar pra apagar essa porra aí, mano? Tenho Dessa cor Posso apagar? Apaga aí Beleza Aí, ó Ficou top O cara tava desenhando mó pirocão, mano Acho que é isso Eu tô 80 Meu Deus Meu Deus Eu tô muito Bom dia Desculpa, não ouvi Habilitação e documento da moto Ah não, eu percebi, mas é porque ele abriu para mim e eu falei, vou passar Os carros normalmente abre Ah, eu não vi isso não, cara, mas a polícia vai fazer a multa lá e já libera, você precisa dar o olho aí, você vê, vai ficar secado Pessoal, fez a ingestão aqui, não foi? Não Nossa, eu gosto de gostar Tá bom Quanto que é esse daqui, Jair? A gente não sabe, cara Ah não, a pontuação É grave? Caraca, muito caro, mano Gravíssima Gravíssima, né? Isso Salve, salve, minha rapaziada Mais um vídeo no canal aí, motovlog, bravo Vocês pediram o rolê noturno Pânico noturno Se você gosta, já sabe, né? Já comenta Se não, nem comenta nada É grau? Era isso? Era isso? Eu falei, é o grau, família Motociclista sem plaquinha Eita Pode gastar, mano? Pode gastar, mano? Pode gastar, mano? Não, você aí, pode gastar Ah, tá Posso falar? Os policiais fez o trabalho deles, né? De abordar Tinha um colega ali que tava sem placa e tal Colega não, vagabundo Concedimento correto O cara não tinha nada a ver com o rolê O cara não tinha nada a ver com o rolê O outro maluco ali com a placa fodida e levaram a moto dele Aí é de fuder, né não, gente? Pânico noturno Oi? Oi? Vai embora! Vai embora! Deu bololô, velho, ó Nossa Logo a rota Vamos de marcha, meu torteiro Eu gosto de desmatê-lo, tio Tá na gasteira O cara do parceiro aqui, ó Vamos parar no posto aqui e trombar mais uns, mano? Ava e Maria Vamos abastecer Tardizinha, rapaz Tgardizinha, rapaz Tgardizinha, rapaz T退izinha, rapaz Faz tira Tô Votes chatt 소개 Votes chatt? Chatt finals a jumpscare Enquadro no posto, no posto! Rapaziada, é o seguinte, acabei de tomar um enquadro aqui no posto, certo? Eu dei um grauzinho ali, rapaziada, um grauzinho murcho, eu nem vi a viatura. Os caras já me grudaram aqui, certo? É a vida, né? Cê é louco, dei sorte aí, família, é no papo, mano. Dei muita sorte, mano. Porque é o seguinte, os caras me grudaram, vocês viram aí no enquadro, certo? Pediu minha habilitação, documento. A sorte que cantou outra ocorrência, mano. Cantou outra ocorrência na viatura e os caras atacaram o macho, rapaziada. Cê é louco, joão. Que aí? Ele cagou grandão, hein? Eita! Olha a moto de montano, que nem um lego. Os caras derrubaram mesmo, hein? E eu tô fora, hein? Aqui os polícia não brinca, não. Olha a marca vindo. Olha a marca vindo. Olha a marca vindo. Olha a marca vindo. Ele veio empinando, mano. Ele veio empinando. Onde ele estava? Ele estava atrás de nós. Atrás de nós. Atrás de nós. Nossa, eu mandei um grau, mano. Bem na frente deles. Parabéns. Tchau, tchau